O alto, né? O colesterol, ele é muito influenciado pela alimentação. Então, a gente tem que pensar primeiro em ajustar o que vem elevando esse colesterol. O colesterol bom, que é o HDL alto, está tudo bem. O colesterol ruim, que é o LDL alto, aí que temos problema. Deixa eu mostrar pra vocês só um minutinho. Olha só. Se a gente pega aqui, por exemplo, uma artéria, vocês percebam que essas partes amarelas são as deposições de gorduras que a gente tem através de um acúmulo de colesterol. Percebam que elas vão se depositando no que a gente chama de parede das artérias e, às vezes, elas vão se acumulando ao ponto de dificultar a passagem do sangue, que a gente chama de luz do vaso. Quando você tem uma obstrução próxima de 30%, há muita chance de você ter uma complicação cardiovascular, circulatória, um infarto, um derrame, um acidente vascular que pode acabar te complicando com reflexos pro resto da vida. Você pode acabar desenvolvendo até algo fatal. E como é que você vai melhorar isso? Então, por exemplo, tem estudos que demonstram que o consumo regular de aveia é um ponto relevante pelas fibras presentes pra redução da absorção de colesterol. Então, quando você consome gordura, se você puder colocar uma fibra junto, você já vai, com a fibra, aumentar a eliminação desse colesterol presente nessa refeição. Então, se você for comer, por exemplo, uma carne, que é um alimento rico em gorduras, que é rico em colesterol, né? E aí, se você puder colocar um arroz integral, um feijão pra acompanhar, puder consumir uma fruta com bagaço de sobremesa, eu tenho certeza que isso vai te ajudar demais a reduzir o colesterol. De chás, o chá de hibisco é uma ótima opção, tem uma capacidade expressiva de redução de colesterol. O hibisco, você precisa de uma colher de sopa das flores de hibisco para aproximadamente 300 ml de água. Os efeitos já são conquistados através de uma xícara por dia e são potencializados com consumo de duas ou até três xícaras por dia dentro dessa proporção. Também o chamate, que a gente conhece em outras regiões como chimarrão, tereré, tererê, tem uma capacidade expressiva de redução de colesterol. As folhas de alcachofra também são bem relevantes em relação a essa redução de colesterol. E outras tantas ervas, né? Até mesmo a erva cidreira é demonstrada um efeito expressivo nesse sentido. E o mais importante é a gente pensar também nesse equilíbrio entre o colesterol. Por exemplo, as folhas de louro e também as folhas de oliveira, que é da onde a gente extrai a azeitona para fazer o azeite, tem a capacidade de elevação do HDL, que é chamado de colesterol bom. Então, com isso, é fundamental a gente buscar ajustes na alimentação, ajustes no estilo de vida e o complemento com terapias alternativas como são os chás, tá? Procure avaliar como é que está a sua alimentação, porque nada adianta a gente reduzir a absorção com chás ou mesmo alimentos ricos em fibras, se aquilo que você está colocando no seu organismo é em grande quantidade presente de colesterol. Saiba que os alimentos de origem animais são aqueles ricos em colesterol. Os alimentos vegetais não possuem colesterol. Então, se você vai comparar um óleo de coco com um azeite ou mesmo um óleo de girassol, um óleo de jardim, um óleo de soja, um óleo de milho, o óleo de coco vai ter mais colesterol, assim como também a banha de porco, que é muito questionada em relação ao seu preparo. A manteiga vai ter colesterol, a margarina já não terá. E dependendo do caso, você vai ter que fazer escolhas onde você busque reduzir a sua ingestão de colesterol via alimentação. Isso vai fazer toda a diferença. Se você colocar essas dicas em prática e depois de dois meses repetir o exame de sangue, pode me cobrar se você não vai ter uma redução dentro do valor encontrado em comparação ao anterior, tá bom? Vamos à próxima dúvida que for enviada. Olha lá.